Li multas... Eu carreguei, eu vou te chamar, tá? Li multas e a poucas ideias. Pode me chamar aí. Ali a poucas ideias. Tem que dar ESC, né? Multijogador, convidar amigo... Convidar oficial pra cá do cidadão, velho. Vambora. Vambora, Focão, hein? Eita, esse jogo é muito bom. Pô, faz tempo que eu não ficava assim, tão hypado num jogo, pô. Eu tô no hype só pra você aparecer aqui. Cadê meu parceiro? Cadê? Cadê? O que será que colocou de novo? Será que teve? Eu acho que eles estão... Pô, daqui a pouco, a pouco, eu dou o meu... A minha palavra vai dar pra entrar nos lugares daqui a pouco. Pô, o pessoal que desenvolve esse jogo... Pô, se eu pudesse, eu acho que eu ia... Pô... Não, eu ia... O pessoal que faz esse jogo, eu vou fazer... Dá vontade de pagar tudo pra eles, meu. Dá vontade, ó. Então é isso. Olha lá, ali a poucas. Calma aí, temos que encerrar turno, encerrar turno, encerrar turno. Cara, mas eu já tô com um CP de 65, o que que eu fiz? Então, era o... eu acho que era o... Encerrar turno, encerrar turno, encerrar turno. É? Cara, olha o nosso carro, como é que tá? Ó, não, mas tá no finalzinho, a pouco, tá vendo ali, ó? Olha o relógio, ainda tá no... Tá, tem mais um pouco turno, vamos fazer um... Bora, então bora. Eu vou dirigindo... Ah, não, Apocão, é você que é o motorista. Não, 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 pode ir. Não, não, você é o motorista, entra aí. Depois do que você fez com o carro, é foda, né? Ó. Eita, deixa eu entrar aí, Apocão. É assim, é que tem que ir um pouco pra frente. Aê, vamos dar aqui, ó, começar a patrulha. Eita, olha. Não, é que esse carro... Calma aí, cara, eu só tava pegando a manha mesmo de como é que era. Eu fiz a alterar. Que era no volante. Ó, tô vendo. Ó, essa van preta tá... Tá meio suspeita. Fechou o policial. Tá com álcool, tá com álcool. Olha lá, tá todo torto. Para ele. Ó, tá indo na contramão. Olha só... Olha só que absurdo. Parou, parou, parou. Vai parar? Não vai parar? Meteu fuga? Parou, vai parar, vai parar, vai parar. Parou. Encostou. Estaciona aí, Apocão. Já vou conversar com esse cidadão aqui. Ai. Ó lá, com o fonezinho. Ó. Vou deter. Deter direção, pô. Tá mot... Direção... Ó lá. Pera aí. Calma. Pera aí, pera aí. Eu já vou ficar dentro do carro aqui na frente. Só esperando. Sai do veículo. Sai do veículo. Eu vou prender esse cara, pô. Porque ele tá claramente embriagado aqui, ó. Ó lá. Se quiser reforço, avisa, hein. Ó. Ó. Já me... Deixa eu fazer o bafômetro em você. Zero, zero, nove. Ah, vai tá preso. Tá preso. Tá preso. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que tá seu... Se você tá com drogas. É negativo. Negativo pra tudo. Tá. Ó. Me dá sua identidade. Me dá sua identidade. Me dá sua identidade. Claro. Aqui você vai, officer. Ó lá. Identidade. Tá tudo certo. Tá aqui. Roubaram a carteira de alguém aí, hein. Ué. Ué. Caramba. Ele tá com... Ele é falso, cara. Ele tá preso, pô. Ele tá com uma identidade falsa de outra mulher. Pera aí. Eu tô atrás aqui, Lime. Eu tô atrás aqui. Chegou uma ocorrência. Peguei, peguei, peguei. Respeite o cidadão. Respeite o cidadão. É... Alô, central. Manda outro carro, por favor, no acidente grave. Olha lá. Pode passar, minha senhora. Ética. Pode passar aí, senhora. Alô, officer. Eu tenho um veículo aqui que precisa de toing. Eu preciso de um recorrer em minha localidade, por favor. Olha lá. Não tem licença de arma, velho. Claro. O recorrer está em route em sua localidade. Nossa, ela tá toda errada, cara. E de falsa. Não tem... Ixi, Maria. Aqui tá... Não sei nem por que que eu vou perder você, viu? Olha lá. Olha lá. Tá preso. Vai lá. Prende ele. Prende ele. O que tá acontecendo aí, Apoca? Tá resolvendo aí... Tá presa já. Tá presa. Ué? Oh, sim! Que isso? Tá bebendo na rua aqui. Cara... É, sorte que eu tenho acidente grave. Vambora, Apoca. Cadê você? Vambora, vambora. Vambora, tô indo. Vambora. Alguém acabou de me cumprimentar. Eu tô com um acidente grave aqui em curso, velho. Tô aqui, Limas. Tô aqui. Entra aí. Bora, 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 bora. Bora pro acidente. Salve, central. Tamo encaminhando. Tamo encaminhando. Vambora. Eu não vi a carteira ali, mano. Vai lá, Rani. A carteira tá comigo. A carteira do cidadão tá comigo. O acidente grave, Apoca. Nossa! Já chega tirando foto. Depois a gente devolve. Avisa o cidadão que tá na delegacia central. A carteira dela vai tá na delegacia. Pô, piquei com a carteira, velho. Que bad, velho. Chega tirando foto, tá, Limas? Temos pouco tempo. Eu vou chegar investigando e vou prender alguém, tá? Vou prender alguém. Quem tiver mais com... Calma aí, ó. Pô, já vou... Eu vou isolar o local aqui, hein. Deixa eu tirar foto. Temos pouco tempo. Tira foto aí, Apoca. Ah, ela esqueceu de dar seta essa mulher aqui, velho. Pera aí, deixa eu... Pera aí, acabou, mas... Tô isolando a área aqui, Apoca. Há poucas. Ixi, tem dois errados aqui. Ó. Pera aí, deixa eu pegar mais aqui. Opa, o carro aqui. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Ó. Aí, ó. Tá vencida ainda. Não tá vencida. Wallace. Tá bom, tá tudo válido. Aí. Galera, por favor, ó. Tá de guardada, velho. Vem rindo. Vira direita, galera. Pra direita aqui, ó. Como é que foi o sinal? Pra direita. Pra direita. Pra direita. Por favor, galera. Nada. Valeu, Cante. Pra direita aí. Pra direita. Pra esquerda de você. Esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. Você já tirou foto, Apoca? Não. Eu vou tirar aqui. Ah, o cara só tem maquiagem no bolso. Não entrega o relatório ainda, hein. É. Que eu tô fazendo o relatório aqui. Opa. Cara, tem um cara... Tem um cara aqui, Apoca. Chama ambulância. Cara. Nossa, cara. Eu não vi. Tem um cara caindo aqui, Apoca. Chama ambulância. Chama ambulância central. Nossa. Eu vou prendendo aqui. Eu não tenho mais algema. Tem no carro. No carro. No carro. Pega no carro. No porta-mala. No porta-mala do carro. É. Pera aí, ó. Eu vou perguntar pra essa mulher aqui. Não. Ah... Você já pediu a identidade da mulher aqui? Da mulher, não. Essa aqui? Eu já tô prendendo um aqui. Eu não vou nem verificar muita coisa. Estamos com pressa. O turno acabou. Já vou prender, velho. Me dá essa identidade aí. Eu não tô com pressa, não, Apoca. Eu vou prender essa galera. Todo mundo aqui. Ó. Já prendiu aqui, viu? Posse de canivete legal. Tá. Ah, essa daqui é a moça que tava certa, né? Ó. Eu vou ver sua identidade pra... Você já fez o taxológico aqui? O bafômetro? Não, nada. Tá. Mas eu acho que eu tô bem. Ok, bom. Você pode andar de novo e vir comigo para a ambulância? Vou fazer aqui, ó. Sim, senhor. Deixa eu me estender. Eu vou com isso. Negativo. Deu negativo. Deu negativo. Vou dar o... Pera aí. Deixa eu ver. Vou dar uma olhada no carro aqui, hein. Que dia é hoje? Ih, não pode inspecionar veículo? Putz, inspecionei aqui de forma ilegal o veículo. Pode ir embora. Eu vou dar o relatório e vou... Menos cinco. Pode ir embora. Calma aí. Deixa eu organizar aqui o rolê. Segurou. Calma aí. Parou, gente. Calma aí, galera. Calma aí. Calma aí. Calma aí, táxi. Calma aí. Muita calma, galera. Muita calma. Muita calma. Aqui, viu, Liminha? Um meizinho só, velho. Ó, ela vai... Aqui vai ter que guinchar essa aqui, hein. Tá. Já pede o guinchar aí. Eu vou tirando o carro. Isso aqui também vai ter que guinchar. A gente tá fazendo um carro no extra aqui porque tivemos problemas, velho. Somos policiais. A gente não pode descansar quando o bebê chama. Ó, vamos lá. Calma aí, galera. Já tô com a pistola na mão aqui, ó. Calma aí, galera. Vamos organizando o trânsito. Tamo prendendo aqui o cidadão. Você já chamou o guincho pra esse primeiro carro? Tá, já tá tudo chamado. Ó, ó. Tô de olho aqui, hein. Calma aí, galera. Calma, vamos organizar aqui. Tamo prendendo. Fala, Charlotte. Aqui, ó. Rachel aí. Calma aí, galera. Vamos dando espaço. Vamos dando espaço aí, por favor. Vamos dando espaço. Pode vir. Vamos pela esquerda aqui. Pela esquerda. Todo mundo pela esquerda. Por favor, senhora. Pela esquerda. Pode vir. Pela esquerda. Pela esquerda. Pela esquerda. Por favor. Pela esquerda. Esquerda. Esquerda, galera. Esquerda. Tá chegando. Por favor. Você chamou o guincho, Guimarã? Chamei. Pela esquerda, galera. Calma aí. Pela esquerda, pessoal. Segura, segura. Pela esquerda. Pela esquerda. Isso. Calma. Ó, esquerda. Esquerda, senhora. Por favor. Pela esquerda. Ô, ia! Calma aí. Calma aí, gente. Calma aí que o guincho tá aqui. Opa, encavalou aqui. Meu amigo. Calma aí, gente. Muita calma. Sem pressa. Vamos chegar em casa tranquilo. Todo mundo quer chegar em casa. Ó, aqui. Calma, calma. Eu sei que, né? Que dia que é hoje? Não tá... Calma aí, gente. Todo mundo quer chegar em casa. Todo mundo quer chegar em casa. Muita calma. Eu também quero. Vamos lá. Vai guinchar aqui. Ó. Olha lá. Que... Que qualidade. Grande Robson. Cara, o Robson tá trabalhando. É, Robson. Ô, minha senhora. Dá... Calma aí. Ele vai te dar a ver. Espera aí. Ô. Vem... Vem aqui. Vem aqui. Vai você primeiro. Vai você primeiro. Agora vai. Agora vai. Pode ir. Pode ir. Isso. Isso. Calma. Vai você também. Vai você também. Pela esquerda, galera. Pode ir. Duas... Ó. Eita, tem um negócio aqui. Não tem um retrovisor. Aqui, a Pocah. Você tá com arma na mão. Você tá com arma na mão. Calma. Calma, gente. Pode vir, galera. Pode vir. Vem. Pode vir. Esquerda. Esquerda, galera. Mantenha a esquerda. Mantenha a esquerda, por favor. Primeiro dia de sucesso. Eu tô com uma carteira, mas eu avisei a central que eu vou deixar lá na delegacia. Pode passar, galera. Muita calma. Muita calma. Calma, gente. Vamos lá. Calma. Aquele cara de cabelo azul tá muito tempo olhando pra gente aqui, viu? Esse cara aqui? É. O que você tá olhando, meu amigão? O que você tá olhando aí? Pode me dar identidade. Eu gostaria de ver a sua ID, por favor. Desanima. Tá muito... Claro, oficor. Aqui é a minha ID. Me dá sua identidade. Tá muito... É o Zamora. Zamora. Salve, Zamora. Vamos ver aqui, Zamora. É. Tá tudo certo com ele. Tá tudo certo. Pode seguir. É o cara que gosta de ver a preta, né? Tá vendo aí... É, é o curioso. É o curioso. Sempre tem o curioso. Sempre tem o curioso. Pô, tá demorando o Robson aqui, hein? Ah, o Robson até chegar lá na central e voltar vai demorar, velho. Vamos pra casa ali, mano. Vambora, né? Vambora. Deixa eu cair. Vambora, pô. Demo aqui pra casa. Vai falando a... Olha lá. Esse radar móvel é fogo, cara. A gente não sabe usar. A gente não é mais policial de trânsito, não. É, a gente resolve tretas e tretas. É, a gente resolve tretas. Aqui, ó. É aqui já, pô. Que é aqui. Ô, ô, carro. Ô, carro aí. Ô, carro aí, mulher. Nossa. Ah, caraca. Mas é qualquer... Cala. Ô, vamos fazer um favor aí que o Coronel tá bravo. Vamos sair pelo outro carro. Vamos, vamos, vamos. Parece que a gente chegou com o outro carro. Vamos, vamos. O Coronel Mostarda, né? É, o Coronel tá bravo. Bora, 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 bora. Bora, rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. Entrou. Beleza. Saiu. Saiu. Ô, coronel. Ah, clean, né? Clean. Clean, clean, clean. Clean, clean. Ó, que clean. Vamos lá. Encerrar turno. Encerrar turno. Vambora. Vambora. Cara, eu perdi 50% do... Eu não tive uma boa conduta policial, Apoca. Eu perdi, eu não tive uma boa conduta policial. O que que liberou aí, Apocas? Nada nessa. Nada? Nada. É, agora nós já estamos num level... Ó, um novo dia de trabalho. Ó. Nesse vermelho, eu acho que não pode ir nos vermelhos, não é? Que eu acho que a gente já... Tá dando até pra ir aqui, pelo que parece. É? Mas vamos pegar um turno à noite, que a cidade tá pesquisando. Vamos, ó. Aí você dá o centro histórico ali, ó. O centro histórico. Patrulha à noite. Aí é criminosos, hein? Easter Dog Town. Vambora. Terça-feira. Meia-noite, Apocão. Cara, a gente nunca veio pra esse distrito. Olha, caraca, esse distrito é a mais, Apoca. Cara, a gente foi... É, mano. Eles botaram a gente... Cuidado que eles podem ter botado a gente numa furada, hein? Confere os equipamentos. Eu nem sei como é que... Olha aqui, ó. Tem gente aqui dentro reclamando. Nem sei como é que sai daqui. É por aqui? Aqui é a cadeia, pô. Onde é que sai daqui, meu? Aqui, aqui, aqui. Onde? Aqui, aqui, aqui. É aí? Onde você tava? Onde você tava do perto da cadeia. É? Ah, aqui, ó. Ó, meia-noite, Apoca. Cuidado. Arma na mão. Arma na mão. Aqui é arma na mão. De noite é arma na mão. Arma na mão. Arma na mão. Arma na mão. Que Deus nos abençoe, hein, meu irmão. Me abençoe todo mundo da esquina aí agora, hein? Só quero... Só quero voltar pra casa viva, Apoca. Vambora. Ó, esse cara já tá... Quer parar? Opa! Acidente leve, acidente leve. Acidente leve, apoca. Deixa ele só... Saved. Saved. É suspeito, mas... Vamos lá pro acidente. Olha aquele carro soltando fumaça, Apoca. Vamos deixar ele. Sorte que a gente tá com uma... A noite é complicada. Tá vendo? Ó lá, Oscar. Vambora. Liga a sirene. Uau, 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 uau. Aí, ó. É de noite, Apoca. Moscou, ó. Tem que avisar. Olha ali um carro. O que é aquilo? O cara fazendo drift. Você viu? Calma. Agora, arma na mão, hein? Cuidado. De noite é complicado. Que não é... Não é brincadeira aqui. Tá fora da nossa zona. Mas eu acho que pode ir, porque eles pediram apoio. Nossa senhora! Pera aí, gente. Pera aí. Pera aí, pera aí. Muita calma. Opa, o carro sumiu aqui. Tá tudo certo. Ó, vou tirando foto, Apoca. Você vai... Você vai já conversando com a galera. Vai. Vai.